Hoje vocês vão conhecer a história de um recepcionista que espionava os hóspedes de um hotel, mas em uma noite ele acaba testemunhando uma tragédia. Se prepara para se surpreender com a trama desse filme e com as reviravoltas que acontecem no final. Esse aqui é o Bart, um jovem rapaz que trabalha em um hotel. Um detalhe sobre ele é que ele tem a síndrome de Asperger, que o atrapalha de socializar com outras pessoas. O rapaz vive com a mãe, e quando escurece ele vai cumprir seu turno no hotel. Lá ele colocou várias câmeras nos quartos para poder observar as pessoas e praticar falas e gestos. Podemos ver que ele tem muita vontade de ser mais social, mas é impedido por sua condição. Em uma noite o recepcionista estava observando algumas imagens de pessoas vivendo suas vidas cotidianas no hotel. Ele acaba sendo interrompido pela sua mãe, que o chama para avisar que o jantar estava pronto. Sua síndrome o atrapalha até mesmo na hora de se relacionar com ela, o fazendo evitar estar presente fisicamente no mesmo lugar que ela. Para evitar ter contato, Bart prefere morar no porão. Nos horários das refeições, a mãe do rapaz coloca o prato na escada, para que o filho possa pegar sem terem contato um com o outro. Enquanto janta, Bart a observa, imitando a forma como ela se movimenta à mesa. Mais tarde naquela noite ele vai para o seu trabalho, e sua mãe o observa enquanto deixa a casa. Chegando no hotel, depois de estacionar, o recepcionista se encontra com seu chefe, que tenta conversar com o garoto. Só que a conversa não flui do jeito que ele esperava, ficando bem estranha. Aqui percebemos a dificuldade de Bart em interagir com as pessoas. Com o baixo fluxo de clientes do local, o jovem não tem muito o que fazer. Então ele só fica andando pra lá e pra cá. Já é meia-noite, e nesse horário é quase improvável que novos clientes façam check-in. Por isso, Bart cochila tranquilamente embaixo da mesa do balcão. De repente, uma senhora chamada Karen chega ao local e pede uma reserva, sob o sobrenome Barrett. Antes de ir, ela pergunta se o quarto é bom, e Bart explica a situação de todas as comodidades. Mas podemos notar que ele lia as descrições no computador, e dificilmente olha na cara da hóspede. Enquanto Karen pede suas chaves para o quarto, Bart percebe que as joias da mulher eram de muito valor, e a forma que ela falava era bem educada, mostrando que ela era uma mulher rica. O rapaz decide colocá-la em um quarto melhor e mais caro. Depois da mulher chegar ao quarto, Bart a observa através das câmeras que ele tinha instalado ao redor do cômodo. O recepcionista observa com atenção cada uma de suas ações. Depois de vestir um roupão, Karen deita sobre a cama enquanto toma um bom vinho, mal sabendo ela que está sendo observada por Bart. Poucos minutos depois, alguém bate na porta da sacada dela. Era um homem em que o rosto não é revelado através das câmeras. Bart observa a cena dos dois interagindo, onde o desconhecido parece estar incomodado em ver a mulher ali no hotel. Enquanto assistia as filmagens, o garoto acaba sendo surpreendido por Jack, o recepcionista do próximo turno. Com o susto, Bart fecha o laptop na hora, fazendo o cara presumir que o jovem estava vendo algum tipo de conteúdo adulto. O funcionário pede para trocarem de turno, e Bart pega seu carro e vai embora. Só que no caminho ele passa por uma loja de conveniência, onde compra alguns potes de sorvetes. Ao chegar em casa, o garoto vai para o seu porão e assiste as filmagens ao vivo do quarto de Karen. Enquanto a observa, ele imita o homem que está falando. No vídeo, ela pede ao desconhecido para dizer que a ama, e o insulta por estar envolvido com outra garota. Karen ainda afirma que mandou uma mensagem para a amante, dizendo que eles não poderão se encontrar mais. A situação fica tensa, e o homem começa a bater na pobre mulher. Em meio à agressividade do desconhecido, uma arma cai da bolsa dela, e Bart vê pelas câmeras. O rapaz se desespera e liga para a recepção do hotel, mas não consegue falar por causa do pânico. Sem opções, ele corre de volta para o trabalho, para tentar impedir que as coisas piorassem. Chegando lá, Bart para seu carro onde sempre estacionava, e caminha pelo corredor em direção ao quarto de Karen. Enquanto isso, Jack sai para tomar um pouco de ar puro, e vê o carro do colega estacionado. Logo, presume que ele ainda não foi embora. De repente, Jack ouve um disparo, e corre na direção do som para ver o que aconteceu. Lá, ele encontra Bart sentado na cama, enquanto o corpo sem vida da Karen está deitado no chão. Jack fica apavorado, e pede para o garoto não tocar em nada enquanto ele sai para ligar para os serviços de emergência. Só que Bart não resiste à curiosidade, e acaba tocando no sangue. Depois disso, ele tira todos os cartões de armazenamento das câmeras escondidas pelo quarto. Mas um deles acaba caindo em um canto, sem o rapaz perceber. Na manhã seguinte, o detetive Espada interroga o dono do hotel sobre Bart. Ron diz que Bart está trabalhando no local há três anos, e nunca teve problemas com ele. Além disso, apesar de sua condição, Bart é muito inteligente. Quando o detetive caminha em sua direção, o garoto começa a falar sobre seu paradeiro. Ouvindo seu jeito de falar, Espada logo fica ciente da síndrome de Asperger. Bart diz que no caminho para casa, logo parou em uma loja de conveniência para comprar sorvete. Mas acabou voltando para o hotel ao perceber que tinha deixado sua carteira no trabalho. O detetive acaba contradizendo a sua história ao perguntar como ele tinha comprado sorvete sem a carteira. Bart fica calado ao ser contrariado. Mais tarde, o garoto é levado para a delegacia. Lá, o marido de Karen conversa com Espada, que pergunta se Bart sabe algo sobre o triste ocorrido com sua esposa. Ele também revela que a mulher tinha uma arma para caso precisasse se proteger. Mas ela tinha desaparecido da cena do crime. Por ela ter sido encontrada sem vida no hotel, o marido se pergunta o que a esposa estava fazendo lá à meia-noite. A mãe de Bart chega à delegacia e discute com os policiais pelo garoto ter sido levado para lá, mesmo com a sua condição. Ela diz que a partir de agora, o detetive vai ter que falar com o advogado deles caso tenha mais perguntas. Depois de xingar seu filho, a mãe o leva para casa. Mais tarde, ela pergunta se ele tem algo a dizer. E ainda fala que, independentemente da situação, sempre o apoiaria. Só que Bart simplesmente inclina a cabeça para receber um beijo. Eu te amo. E caminha de volta para o seu quarto no porão. De noite, o detetive Espada tenta pesquisar mais sobre a síndrome de Asperger, a fim de entender mais sobre a condição de Bart. Enquanto isso, o garoto assiste novamente à filmagem do quarto de Karen, e descobre que o homem do vídeo tem uma tatuagem de pássaro em seu braço. No dia seguinte, o chefe de Bart o muda para um lugar diferente, e o manda para outro hotel, que é um pouco menos movimentado do que aquele em que ele trabalhava antes. Em seu primeiro turno, ele conhece uma nova cliente, chamada Andrea Rivera, que reconhece a síndrome de Asperger do rapaz. Ela fala educadamente com ele e se registra em um quarto. Mais tarde, descobrimos que Bart coloca câmeras não só em quartos, como também em sua gravata. Através dela, ele conseguiu filmar Andrea, enquanto a conhecia no balcão da recepção. Depois de voltar para casa, Bart olha o vídeo dos dois conversando, e pratica alguns diálogos conforme vai passando o vídeo. A gente consegue notar que ele achou Andrea bem atraente. Na manhã seguinte, o nosso protagonista está prestes a entrar em seu carro. Ele percebe que o detetive espada está o espionando. O rapaz fica bem assustado, e decide caminhar até uma mercearia, onde acaba se encontrando com Andrea. Enquanto eles conversam, Bart confessa que é socialmente desajeitada, e a garota o conforta dizendo que ele é inteligente e ainda tem um emprego. Ela revela que seu irmão também tinha a mesma condição, só que era bem pior. Ele ficou internado por muito tempo até que um dia faleceu. Durante o papo, nosso protagonista fica confortável em dizer que observa as pessoas, e as imita para aprender ser mais sociável. Mas sem revelar que as espiona através das câmeras de segurança. Mais tarde, quando Bart volta para casa, ele descobre que falta um cartão de armazenamento, aquele mesmo que tinha caído no quarto do hotel. Para piorar a situação, o cartão foi encontrado pelo detetive espada, que mostra as filmagens para o marido de Karen. Só que não conseguimos notar o homem desconhecido, já que a gravação só mostra as pernas da mulher. O marido sugere que espada prenda Bart, já que foi ele quem chegou na cena do crime primeiro. Só que o detetive diz que não pode fazer isso, porque não tem provas o suficiente para o manter na cadeia. Espada decide fazer uma investigação mais profunda sobre o caso, e interroga Jack. O funcionário revela que no dia do crime, quando chegou à recepção, viu Bart assistindo algumas filmagens que pareciam ser de um dos quartos do hotel. Só que pensou que o garoto estava só assistindo vídeos adultos. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui é porque está gostando, não é? Então deixa seu like e se certifique de que você está inscrito no nosso canal, para não perder os próximos vídeos, que olha, estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar para o filme, que agora é o momento que a história fica cada vez mais interessante. De noite, Andrea chega no prédio, e ao passar pela recepção, Bart diz que o ar-condicionado dela foi consertado. Na verdade, isso foi uma desculpa para instalar algumas câmeras escondidas em seu quarto. Depois de uma noite estressante, a mulher bebe e relaxa, enquanto é observada por Bart. Pouco tempo depois, ela vai para a piscina para nadar um pouco e pede para o garoto se juntar a ela. Os dois se sentam na beira da água e criam uma ligação enquanto conversam. Bart pergunta a ela sobre o homem que a deixou no hotel e a beijou. Ela não responde, mas o questiona sobre o estado de sua vida amorosa. Ele diz que por ser considerado estranho, fora de moda e não sofisticado pela maioria das pessoas, eles acabam se afastando. Andrea pergunta o que está acontecendo dentro de sua mente, e Bart a beija. Logo depois, ele entra em pânico, mas ela o conforta, dizendo que está tudo bem. Ela pede para o rapaz se sentar mais perto, e enquanto o acaricia, ela diz que a solidão deixa as pessoas loucas. Para deixar o momento dos dois ainda mais fofo, a garota o beija de volta, deixando Bart super confortável para deitar no colo dela. Nesse momento, ela revela que está apaixonada por um homem casado, e está vendo ele secretamente há muito tempo. Mas agora está achando que tudo está confuso e complicado. Bart, que começou a se apaixonar por ela, diz que ele pode ser o seu salva-vidas. Essa simples frase a deixa emocionada. E Andrea decide ir para o seu quarto. No dia seguinte, ele tenta ficar mais apresentável para a garota. Então, ele corta o cabelo, compra um terno e até um carro. Só que quando chega no hotel para se encontrar com ela, o garoto a vê com outro homem. Curiosamente, ele tem a mesma tatuagem de pássaro no braço que o cara que tirou a vida de Karen. Imediatamente, Bart volta correndo para casa para confirmar as suas suspeitas. Mas, para sua surpresa, Espada e sua equipe estão analisando seus computadores e câmeras para investigar melhor. Depois de procurar um pouco, os detetives encontram os discos rígidos vazios e confrontam o garoto sobre isso. Ele responde de uma forma estranha que apaga suas coisas de vez em quando. Depois das autoridades irem embora de sua casa, Bart pega um cartão de memória que tinha escondido e observa as filmagens do quarto de Andrea, onde o mesmo homem que tirou a vida de Karen aparece. Na manhã seguinte, o garoto está muito triste e desanimado, sem força nenhuma para ir trabalhar. Sua mãe entra no seu quarto e o conforta, o encorajando a voltar com a sua vida mesmo com os obstáculos que o deprimem. Bart decide sair do seu quarto no porão e se junta à sua mãe para almoçar na mesa da cozinha, a deixando muito feliz em poder socializar com o filho depois de tanto tempo. À noite, vemos o marido de Karen e a hóspede Andrea conversando dentro de um carro. Esse é o Nick, e ele é o homem casado com quem Andrea vem se encontrando. A conversa dos dois dá a entender que estão terminando, e a garota fica bem desapontada. Na manhã seguinte, ela vai até a casa de Bart para o visitar, já que ele tinha desaparecido do hotel. O garoto explica que está com o coração partido, a deixando bem mal e a fazendo pedir desculpas. Andrea diz que se as coisas fossem um pouco diferentes, eles poderiam ter ficado juntos. Ela se emociona ao ver o estado que deixou o pobre rapaz. Antes de ir embora, a garota promete nunca mais o incomodar. Enquanto isso, o detetive espada está do lado de fora da casa espionando e percebe Andrea saindo. De noite, Bart assiste a filmagem do quarto de Andrea, e vê Nick agredindo ela. O rapaz corre para o hotel para tentar ajudar. Chegando lá, ele é confrontado por esse Nick, que se assusta com a gritaria do garoto e depois foge. Quando Bart vai confortá-la, acaba revelando seu segredinho sujo. A mulher fica furiosa e coloca o aparelho de gravação em sua bolsa. Com medo de Nick retornar, ela vai com Bart até a sua casa onde ele mostra a gravação do dia que o homem tirou a vida da própria esposa. Andrea mal consegue assistir a gravação, e Bart tenta dizer que só fazia isso com as pessoas para poder saber o que faziam, e assim praticar as interações. Ela pergunta se o rapaz mostrou isso para mais alguém, e o garoto fala que não. Não, percebendo a situação perigosa que se encontra, Andrea começa a chorar por não conseguir decidir o que fazer. Bart a consola e diz que vai ajudá-la independentemente de qualquer coisa. O garoto ainda confessa que a ama, a deixando mais tranquila. Os dois acabam deitando na cama dele e dormindo abraçados, tendo mais um momento bem fofo, apesar das condições que se encontram. Na manhã seguinte, Bart acorda com a mulher o esperando com as malas prontas e dizendo que vai embora. Ela o chama para acompanhá-la. Enquanto conversam, ele percebe que consegue fazer contato visual com a garota, algo que não conseguia fazer com ninguém. Os dois começam a se acariciar e logo se beijam, mas Bart acorda de verdade e percebe que tudo não passou de um sonho. Na realidade, a Andrea fugiu com um disco rígido, que tinha cópia da gravação de Nick tirando a vida de Karen. Ele descobre que antes de ir embora, ela ainda deixou a arma da falecida em sua cama. Enquanto isso, o detetive espada chega no hotel e vai até o quarto de Andrea. Ele encontra uma toalha com sangue e também a câmera escondida em sua bolsa. Em outro lugar da cidade, a mulher se encontra com Nick e o entrega o disco rígido. A garota entra no carro do criminoso e os dois saem da cidade, revelando para a gente que Andrea e Nick estavam juntos o tempo todo. E conspiraram para limpar todas as pistas de que ele era o verdadeiro culpado por tirar a vida de Karen. Na casa de Bart, a mãe dele está na cozinha. Quando de repente houve um disparo, ela fica desesperada e chama a polícia. O detetive espada chega no local e entra no porão do rapaz. Lá ele encontra as imagens do dia do crime, junto de um envelope que tinha uma carta de Bart, que dizia que deveria ter entregado isso para ele antes. No envelope tinha vários cartões de armazenamento com cópias de vídeos das câmeras do dia da morte de Karen. Nick e Andrea são encontrados e pegos pela polícia. Enquanto isso, Bart entra em um shopping e observa as pessoas. Pela primeira vez, ele coloca em prática tudo o que aprendeu assistindo os vídeos no seu quarto e sai cumprimentando todos em seu caminho. E esse foi o recap de O Recepcionista de 2020. Caso você tenha interesse em assistir, ele está disponível na Netflix. Minha nota para ele é 9 de 10. Eu achei esse filme muito legal. Principalmente essa grande reviravolta no final. Por mais que a partir da cena da piscina entre o Bart e a Andrea já tivesse mais do que na cara o que estava rolando. Mas mesmo assim, o filme consegue te prender até o final para saber o que vai acontecer. E nesse gran finale, por mais que o casal tenha tentado incriminar o Bart, o garoto conseguiu sair por cima. Um detalhe interessante foi como esse filme conseguiu fazer a gente achar normal o recepcionista de um hotel gravar seus hóspedes em seus momentos íntimos. Por mais que tenha sido por uma boa causa, ainda assim é bem errado. Deixa aí nos comentários qual é a sua nota também. E se você assistiu até aqui é porque gostou, não é? Então assiste esse vídeo que eu postei esses dias também, onde um poderoso chefão foi baleado 23 vezes depois de sair da vida criminosa. Mas voltou a vida implacável. Te vejo lá, hein?